As notícias de hoje 8 de abril de 2018 em G1 Brasil Mata duas pessoas e atira na própria cabeça na Avenida Alberto Craveiro De acordo com as primeiras informações da polícia, o crime pode ter sido passional Homem primeiro atira contra o motorista de um carro Recarrega a arma e atira contra a mulher que estava no banco do carona João Pedro Ribeiro G1C Três pessoas morreram na tarde deste domingo 8 na Avenida Alberto Craveiro, no bairro Dias Macedo, em Fortaleza De acordo com testemunhas, Marcos Rony Albuquerque de Moraes, de 43 anos Seguia pela avenida e quando o sinal fechou, desceu do carro Se dirigiu a um dos carros que estava logo à frente e atirou várias vezes contra o motorista Identificado como Rafael Carlos Bispo, de 31 anos Na sequência, voltou ao próprio veículo Recarregou a arma e passou a atirar em Carla Carrilho De 40 anos que estava no banco do carona Os dois morreram no local Marcos Rony, então, atirou contra a própria cabeça Ele ainda chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência Samo, mas morreu no Instituto José Frota E JF, no centro da capital Segundo a polícia, o crime pode ter sido passional Com o trânsito congestionado A ação foi testemunhada por vários motoristas que se dirigiam à Arena Castelão Onde ocorreu o jogo entre Fortaleza e Ceara Pela final do campeonato cearense Uma equipe do 13 graus Distrito Policial DP, plantonista da área Realizou os primeiros levantamentos acerca do caso Fira as vagas de emprego do Cine Macapá Para 9 de abril há oportunidades para caseiro, doméstica, fisioterapeuta, funileiro, vendedor e auxiliar de veterinário Número de vagas é de acordo com as empresas cadastradas Cine oferta uma vaga para auxiliar de veterinário em Macapá Divulgação às com o Nincoro Sistema Nacional de Empregos no Amapa Cine AP, oferece vagas de empregos para Macapá O número de vagas está disponível de acordo com as empresas cadastradas no Cine São para todos os níveis de escolaridade e experiência Os interessados podem procurar o Cine AP Localizado em Rua General Rondon Número 2350 Na Praça Floriano Peixoto Em toda rede superfácil tem guichês do Cine E neles é possível obter informações sobre vagas em Macapá e Santana Outras informações e oferta de vagas são pelo número 96-4009-9702 para se cadastrar e atualizar os dados O trabalhador deverá apresentar carteira de trabalho, RG, CPF e comprovante de residência Atualizado Veja as vagas disponíveis de acordo com as solicitações das empresas Auditor de ATM 1 vaga auxiliar de veterinário 1 vaga auxiliar técnico em refrigeração 1 vaga auxiliar técnico em refrigeração 1 vaga caseiro 1 vaga controlador de rotas 1 vaga doméstica 1 vaga fisioterapeuta 1 vaga funileiro de automóveis 1 vaga funileiro de manutenção 1 vaga gerente administrativo 1 vaga líder de operação de valores 1 vaga lixador de peças de metal 1 vaga operador de motoniveladora 1 vaga passador de roupas 1 vaga professor de inglês 1 vaga técnico em refrigeração 2 vagas técnico em eletrônica 1 vaga vendedor interno 2 vagas vendedor pracista 1 vaga 1 vai aprimorar técnicas de produção de tambaqui em tanque rede Embrapa Amapá Oferta capacitação gratuita para técnicos, estudantes, líderes comunitários e piscicultores Inscrições seguem até o dia 20 de abril Seminário acontece nos dias 3 e 4 de maio Tanques Rede para produção de tambaquis Embrapa A mapa divulgação será ofertada gratuitamente em Macapá Uma programação voltada para a produção de tambaqui em tanque rede A capacitação, realizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, do Amapá, é voltada para técnicos, estudantes, líderes comunitários e piscicultores que atuam ou têm interesse na produção de tambaquis. As inscrições já iniciaram e seguem até dia 20 de abril O seminário acontecerá nos dias 3 e 4 de maio e faz parte do projeto Produção de Tambaqui em Tanque Rede, que chega à quinta edição. Serão oferecidas 120 vagas para as atividades do primeiro dia, que será constituída de palestras, e 30 vagas para o minicurso prático. No segundo dia da programação interessados devem ir até a sede da Embrapa-Amapa, que fica na rodovia JK, quilômetro 5, número 2600, no bairro Universidade, na Zona Sul. No ato da inscrição, o candidato deverá levar um quilo de alimento não perecível, a ser doado para uma instituição de caridade, após a conclusão do seminário de acordo com Marcos Tavares Dias, pesquisador da Embrapa e coordenador do evento. O seminário tem como objetivo trocar experiências e aprimorar as técnicas de manejo adequado do tambaqui. O tambaqui é a espécie mais produzida no estado, mas a maioria da produção acontece em viveiros. Em tanques rede é melhor para a espécie porque eles têm a possibilidade de permanecer no rio, onde a água é mais saudável, comentou produção de tambaqui em tanque rede ou cultivo em tanque. Rede é um sistema no qual os peixes são mantidos em estruturas flutuantes, compostas por uma armação rígida revestida por redes que devem ser adequadas de acordo com a quantidade de produção. Os tanques rede são utilizados para a produção de peixes na fase de recria e engorda, têm em média 6 a 50 metros cúbicos. As estruturas permitem a livre circulação d'água e podem ser instaladas em ambientes aquáticos por meio de flutuadores, em locais onde há oscilação periódica no nível d'água ou por meio de estacas fixas. Tem alguma notícia para compartilhar? Envie para o Tom na rede. O homem assassinado em área periférica de Macapá foi morto pelo próprio cunhado, diz polícia em represália. Irmão da vítima tocou fogo na casa da mãe do suspeito pelo crime. O homicídio foi neste domingo, 8 na Passarela 22ª do bairro Congós, na Zona Sul. Em represália ao homicídio, irmão da vítima teria incendiado a casa da mãe do infrator. Rita Torrinha G1O 1º Batalhão da Polícia Militar do Amapá confirmou que Edivandro Silva Corrêa, de 25 anos, foi assassinado pelo próprio cunhado. Segundo a polícia, a motivação do crime foi uma briga entre cunhados, que estavam bebendo juntos. Em represália, o irmão da vítima tocou fogo na casa da mãe do infrator. Informou a PM o crime aconteceu neste domingo, 8 na Passarela 22º do Congós, na Zona Sul de Macapá. A equipe policial foi acionada somente pela manhã, por volta das 6h30. Conforme a apuração da PM, Edivandro foi esfaqueado pelo cunhado três vezes. Dois golpes acertaram o braço e o outro o coração. Rastro de sangue, Edivandro Corrêa ainda tentou correr, mas não resistiu. Corpo foi encontrado dentro do lago. Rede Amazônica Reprodução Moradores disseram à equipe do batalhão que a vítima tentou correr pela ponte para fugir dos ataques, mas não resistiu. O corpo foi encontrado dentro do lago. Tudo foi entre família. A vítima era cunhado do infrator. Segundo nos informaram pessoas no local, o infrator não gostou da atitude da vítima para com a sua irmã, que teria dado um tapa na mulher, e foi tomar satisfação. Aí começou a briga, eles foram para as vias de fato e houve a morte. A casa ficou toda revirada, contou o tenente Fábio Lima, casa da mãe do suspeito de ter matado Edivandro Corrêa. Antes do incêndio Rede Amazônica Reprodução A família de Edivandro só ficou sabendo do assassinato pela manhã e resolveu reagir em represália, informou o policial. O irmão da vítima é o principal suspeito de ter tocado fogo na casa da mãe do infrator. Por volta das 10 horas, as chamas consumiram tudo de dentro da moradia de madeira, na área de palafita. O corpo de bombeiros foi chamado e conteve o incêndio. Um irmão da vítima, que está sendo investigado, segundo depoimentos de pessoas lá no local, foi até a casa onde os dois homens estavam bebendo e tocou fogo na residência, que pertencia à mãe do infrator, falou o tenente. A delegacia de homicídios foi acionada e a polícia militar continua as buscas ao assassino de Edivandro e ao irmão da vítima. Apontado como o autor do incêndio, casa ficou revirada após briga entre cunhados, em área de ponte no bairro Congós. Em Macapare de Amazônica Reprodução tem alguma notícia para compartilhar? Envie para o Ton na rede. Como encontrou o acervo raro sobre Chico Xavier em Uberaba. Material estava em um cômodo fechado da Comunhão Espírita Cristã. Acervo foi entregue ao Memorial Chico Xavier para a restauração. Lourencildo ficou curioso ao ver ver que havia material guardado no cômodo Reprodução TV Integração. O pedreiro Lourencildo Gonçalves, que encontrou o acervo raro com vários jornais, revistas, fotos, livros e manuscritos datilografados sobre o médium Chico Xavier e a doutrina espírita em Uberaba, contou em entrevista ao MGTV que ficou surpreso quando descobriu do que um monte de papéis se tratava. O material estava guardado há 50 anos, em cômodo de um imóvel da Comunhão Espírita Cristão I Centro que Chico fundou em 1959, quando chegou à cidade mineira. O pedreiro foi fazer um serviço no local, a pedido de um amigo, e encontrou os documentos. Por acaso eu estava andando no telhado, daí vi uma abertura, me deu curiosidade e vi que tinha muito material que pertencia ao Chico no passado. Relembrou ele e disse que demorou alguns dias para entrar no local. A porta estava trancada e ninguém sabia da chave. Mais uma vez o destino deu uma mãozinha. O chaveiro até acabou indo no local, mas eu acabei conseguindo abrir com uma chave que eu peguei na minha casa. Estou muito feliz de ter encontrado isso, revelou Lourencildo. O cômodo fica em um terreno ao lado da sede, junto com outras três casas, uma delas onde Chico morou. Quando o médium mudou de endereço, dezesseis anos depois, o imóvel passou a ser ocupado por outros moradores, com outras pessoas morando na casa. O pessoal da comunhão espírita cristão não frequentava muito o imóvel, especificamente nesse cômodo que o material foi encontrado. Ninguém teve a curiosidade de ir tentar abrir o cômodo para ver se tinha alguma coisa. Durante todos esses anos esse material esteve fechado, lacrado, pela forma que lacrou, protegeu um pouco, contou Neireu de Souza. Atual presidente da comunhão espírita Mamoriel Chico Xavier em Uberaba recebe acervo raro descoberto. Após mais de 50 anos o acervo para os responsáveis pelo trabalho e pela descoberta, o achado já pode ser considerado um patrimônio para o município e para a religião espírita, já que guarda informações de todos os tipos da década de 1961. Um dos materiais mais importantes é a planta de um museu que está carimbada com o nome do arquiteto Oscar Niemeyer. A surpresa para os pesquisadores em relação a este projeto foi descobrir que na época Chico Xavier e outros adeptos da doutrina já pensavam em construir algo bem parecido com o atual memorial, que seria chamado de Exposição Espírita Permanente. Dentro de uma pasta foram encontrados documentos com registros do que teria e como funcionaria o espaço, como também a quantidade de material para a obra. Este projeto previa a construção de uma Exposição Espírita Permanente, carimbado com o nome de Oscar Niemeyer Ruttgobo. Fundação Cultural de Uberaba a ideia do memorial Chico Xavier foi concebida em 2003. Um ano depois da morte do médium, o museu fica no Parque das Américas e foi inaugurado em 2016. A estrutura tem mais de 8 mil metros símbolo ao quadrado, conta com obras escritas pelo médium, fitas e livros sobre a história de Chico Xavier. O acervo foi entregue por como dato ao memorial Chico Xavier que, em parceria com a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o FTM, deu início aos trabalhos de restauração com a supervisão do museólogo do memorial, três estudantes do curso de História da UFTM fazem a higienização do acervo, além do arrolamento que é o processo de identificação, numeração e pesquisas de informações básicas sobre o conteúdo de cada arquivo que são registradas em um programa de computador Livro dos Médiuns. Por Allen Kardec, foi um dos materiais raros encontrados. Ruti Gobo Fundação Cultural de Uberaba Cerca de 20% do material encontrado já foi trabalhado pela equipe Ruti Gobo Fundação Cultural de Uberaba. Duas morrem em acidente causado por instrutor de autoescola com sinais de embriaguez em Coronel Pacheco II PMR. Ele voltava de uma festa em Juiz de Fora e bateu de frente em um carro na ALMG 3085. Uma outra vítima está em estado grave no HPS. Duas pessoas morrem em acidente na ALMG 3085 em Coronel Pacheco PMR. Em divulgação duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente, na manhã deste domingo, 8, entre dois veículos no KN-12 da ALMG 3085, em Coronel Pacheco. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, PMR, a batida frontal foi causada por um instrutor de autoescola, que voltava sozinho de uma festa em Juiz de Fora, apresentava sinais de embriaguez e assumiu ter feito uso de bebida alcoólica. Ainda de acordo com a PMR, ele invadiu a contramão e atingiu o veículo que vinha em sentido contrário. Três pessoas estavam no carro e duas morreram na hora. Os corpos foram removidos por uma funerária e levados para o Instituto Médico Legal, IML, de Juiz de Fora. A pista chegou a ficar parcialmente interditada, mas já está liberada. A outra vítima ficou presa nas ferragens e foi retirada pelo corpo de bombeiros com o auxílio de um desencarcerador. Ela foi encaminhada em estado grave para o Hospital de Pronto Socorro HPS, por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência e Emergência, SAMU. Já o instrutor de autoescola foi socorrido e confessou ter feito uso de bebida alcoólica. Os policiais rodoviários disseram que ele não fez o teste do etnômetro, pois se queixava de muita dor e não conseguia soprar o aparelho. Ele também foi encaminhado para o HPS. Uma equipe da PMR está no local aguardando os primeiros atendimentos para realizar novamente o teste do bafômetro. Segundo o Tenente Júlio César Almeida, foi determinada a prisão do instrutor, devido aos notórios sinais de embriaguez, de acordo com as leus 12.760, de 20 de dezembro de 2012, conhecida como Nova Lei Seca, 13.546, de 19 de dezembro de 2017, e a Resolução 432, de 23 de janeiro de 2013.